CAPÍTULO 778 SOBERANO DIABO DO MASSACRE LUNAR, 4 Embora ele tivesse suspeitas semelhantes, ouvir Jasmine pronunciar a palavra Diabo em um tom incomensuravelmente sombrio causou que o coração e a alma de Yuntia tremerem ferozmente. Diabos Eles viveram durante a Era Primordial e dominaram o reino do caos primordial junto com os deuses antigos. Sua força, vitalidade e espírito, estavam em um nível que era muito acima da humanidade, e eles eram uma existência que era maior do que todas as outras criaturas vivas também. Mas os deuses e o demônios claramente tinham desaparecido há um milhão de anos. Os deuses mortos haviam, no mínimo, deixado seus legados para trás espalhados, mas, de acordo com o que Jasmine lhe havia dito, os demônios já desapareceram por muito tempo, não deixando uma única coisa para trás. Jasmine, você tem certeza? Yuntia perguntou enquanto seu coração permanecia preso na garganta. Se o que Jasmine tinha dito estava correto, então o monstro que estava na frente dele era uma criatura aterradora da lenda antiga que devia ter sido aniquilada há um milhão de anos. É extremamente provável. O volume do diabo ilusório da noite eterna que ele havia exibido pode não ter sido muito poderoso, mas foi incrivelmente puro. Há um mundo inteiro de diferença entre o volume do diabo ilusório que acabou de exibir e aquele que Fenjoexen usou. Se o corpo do demônio e a alma do demônio não fossem puras o suficientes, era impossível usar uma arte do diabo tão pura. Além disso, o volume do diabo ilusório da noite eterna era uma arte do diabo que deveria ter morrido junto com o antigo clã do diabo. Toda palavra que Jasmine disse pesava sobre Yuntie como uma rocha enorme e pesada, o volume do diabo ilusório da noite eterna, que era usado por Fenjoexen e a família real da noite eterna, muito provavelmente vinha disso. Yuntie Quem é você? Como você pode reconhecer a arte do diabo deste rei? As palavras de Jasmine não só atordoaram Yuntie, mas também surpreenderam o soberano diabo do massacre lunar, fazendo a energia da escuridão que girava em torno dele afundar um levemente. Mas a luz negra que estava brilhando em seus olhos ficou ainda mais brilhante. Ruff, que piada! Jasmine disse friamente, você acha que o volume do diabo ilusório da noite eterna é muito raro? Dentro do continente céu profundo, existem dezenas de milhares de pessoas que podem usar o volume do diabo ilusório da noite eterna. As palavras de Jasmine foram claramente destinadas para agitarem as coisas. Que monte de besteira! O soberano diabo do massacre lunar rugiu conforme fúria encheu sua voz, o volume do diabo ilusório da noite eterna. Sob este céu, além deste próprio rei, ele definitivamente não será usado por outro. Ah, sério? Já que esta arte do diabo deveria pertencer apenas a você, então você pode explicar como esta princesa poderia reconhecê-la à primeira vista e como conseguir identificar corretamente seu nome? Jasmine respondeu friamente. O soberano diabo do massacre lunar ficou assustado por um curto período de tempo. Mas depois disso, a névoa escura em torno de seu corpo começou a girar violentamente quando se tornou um violento tsunami de escuridão, empurrando Yuntie para trás por dezenas de passos mais uma vez. Ao mesmo tempo, Yuntie podia claramente dizer que a fúria do soberano diabo do massacre lunar não era dirigida a ele. Ah, é assim que é! É assim que é! O soberano diabo do massacre lunar rugiu com fúria, foi aquele meu filho mal agradecido, aquele miserável infeliz. Não só ele traiu este rei, até mesmo transmitiu a suprema e insuperável arte do diabo do nosso clã aos humanos. Ah! Esse rei, deveria ter destruído você todos aqueles anos atrás. Cortado em pedaços. Bum! 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 O soberano diabo do massacre lunar perdeu completamente o controle de suas emoções e seu poder também se tornou incontrolável. A energia profunda da escuridão espalhou-se por todo o lugar, enquanto atingia loucamente os arredores e explosões ensurdecedoras cobriram a área. O que ele disse? O filho dele! Yuntie perguntou com olhos sombrios enquanto permanece-a em guarda. Mas ele era completamente incapaz de entender o que o soberano diabo do massacre lunar estava rugindo. Jajumine explicou com voz lenta e baixa, nós definitivamente precisamos pensar em uma maneira de divulgar todos os seus segredos. Pensar que havia realmente outro diabo escondido neste mundo. Isso definitivamente não pode ser categorizado como simplesmente uma ocorrência estranha. Esta é uma questão enorme que é grande o suficiente para chocar todo o reino do caos primordial. Se ele realmente é um diabo da antiga raça do diabo e realmente for capaz de recuperar sua força um dia, então, ele provocará uma calamidade horrível para todo o reino do caos primordial. A mente de Yuntie girou antes de gritar com uma voz severa, soberano diabo do massacre lunar. Posso dizer-lhe uma coisa, o volume do diabo ilusório da noite eterna que conhecemos que vem de uma espada que é conhecida como espada divina do pecado celestial. A espada divina do pecado celestial tem alguma relação com você? Espada divina do pecado celestial. O soberano diabo do massacre lunar disse conforme deu uma risada furiosa, essa é a espada do diabo da noite eterna deste rei. Noite eterna. Espada do diabo. A espada divina do pecado celestial foi o nome dado à espada pela família real da noite eterna e, era um aviso para seus dissendos que quem usasse essa espada estava cometendo um crime contra o céu. A espada do diabo da noite eterna, então esse era o seu verdadeiro nome. Por que está no continente céu profundo? Você a deixou de propósito? E um te perguntou enquanto suas sobrancelhas se uniam. Conforme falava, ele também começou a retirar silenciosamente toda a sua profunda energia concentrada. E um te fez isso porque sabia que, se ele próprio fingisse ser suficientemente fraco, fraco até o ponto em que parecia que não tinha força para resistir e era um homem morto andando, seria muito mais fácil conseguir que o soberano diabo do massacre lunar divulgasse todos os seus segredos. A raiva do soberano diabo do massacre lunar ainda não tinha se dissipado e parecia que o filho sem fé que mencionara era o maior arrependimento de sua vida. Ele rugiu em uma raiva quase incontrolável. Há dez mil anos, este rei finalmente conseguiu escapar do selo e, mesmo que não morri, as raízes da minha vida e alma foram completamente destruídas. Toda vez que meu corpo entrava em contato com a luz do sol e da lua, eu era invadido por uma agonia insuportável. Além disso, era altamente provável que eu fosse morrer naquela condição, então não tive escolha, mas me acovardar nesse abismo sombrio. Para que este rei descobrisse o que estava acontecendo no mundo exterior, joguei a espada do diabo da noite eterna no mundo exterior. E selado dentro da espada do diabo da noite eterna estava o filho miserável e infeliz deste rei. Este rei tinha pensado que ele honraria a aposta deste rei e fosse os olhos e ouvidos deste rei no mundo. Mas esse filho ingrato realmente cortou a ligação da alma que tinha com este rei. Ele realmente traiu esse rei. E ele até mesmo passou o volume do diabo ilusório da noite eterna para vocês humanos inferiores. A pensar que este rei efetivamente destruiu pessoalmente seu corpo de diabo todos aqueles anos atrás para selar sua alma de diabo na espada do diabo da noite eterna, tudo para que ele pudesse escapar da morte junto com este rei. Mas no final, ele acabou traindo esse rei. Esse miserável infeliz. Aquele filho miserável infeliz. As emoções do soberano diabo do massacre lunar estavam ficando loucas e seus rugidos de fúria ensurdecedores ameaçavam romper os tímpanos de Yun-Ti. — Jajumine, você entende o que ele está dizendo? Yun-Ti sussurrou enquanto se apoiava contra uma das paredes em direção à parte de trás. A espada divina do pecado celestial é a espada do diabo da noite eterna que ele está falando e existe a alma de outro diabo escondida naquela espada. Jajumine disse com uma voz sombria, no entanto, essa espada não é motivo de preocupação, porque, mesmo que a família real da noite eterna pudesse selá-la facilmente, isso significa que sua força já é muito fraca para sequer valer a pena mencionar. Agora mesmo, mesmo que a alma do diabo naquela espada não estivesse completamente extinta, já está à beira do esquecimento. — Mas esse soberano diabo do massacre lunar, por que ele ainda está vivo? E ele até mesmo conseguiu sobreviver até hoje? Este planeta foi criado pelo Deus maligno. Como ele disse que foi selado um milhão de anos, é extremamente provável que o Deus maligno seja aquele que o selou. Como o Deus maligno tinha o poder de selá-lo por tanto tempo, então, por que ele simplesmente não matou esse soberano diabo do massacre lunar em primeiro lugar? Ele também falou sobre como selou a alma do diabo de seu próprio filho na espada, para que seu filho pudesse escapar da morte junto com ele. — O que exatamente está acontecendo aqui? Um diabo vivo, essa questão era muito mais aterradora e séria do que uma pessoa normal poderia imaginar. A voz de Jasmine soou novamente dentro do covil do diabo do massacre lunar, soberano diabo do massacre lunar. Você continua afirmando que você é do clã do diabo da noite eterna e também continua dizendo que está selado por um milhão de anos. Você está realmente tentando nos dizer que é um Deus diabólico da era antiga? Rá, quão ridículo! A raça de deuses e a raça dos diabos morreram um milhão de anos atrás, este é um fato que qualquer criança de três anos dentro da dimensão do caos primordial pode lhe dizer. Então, cada palavra que você pronunciou é tola além da crença. O corpo de diabo deste rei não é algo que os inferiores humanos têm o direito de questionar. O soberano diabo do massacre lunar rugiu furiosamente para ela, sim, os deuses caíram e os diabos morreram. Metade do meu clã do diabo da noite eterna morreu nas mãos da raça do deuses, a outra metade foi destruída pela ciclo das miriades tribulações do infante maligno. Somente este rei sobreviveu. Aquele maldito deus maligno, ele foi claramente atingido pelo ciclo das miriades tribulações do infante maligno e, ainda assim conseguiu sobreviver por tanto tempo depois disso. Ele ainda conseguiu usar o restante de sua força para selar esse rei neste lugar inferior. Foi exatamente como você adivinhou. Ele foi selado pelo deus maligno. Junti sussurrou para Jajumine. Jajumine! Este rei está selado por um milhão de anos. Um milhão de anos inteiros. O soberano diabo do massacre lunar continuou a uivar de fúria, como se estivesse dando vazão à fúria bizarra que foi causada por seu filho ingrato, esse maldito selo está comendo o corpo de diabo e a alma de diabo deste rei a cada segundo. Este rei originalmente acreditava que morreria devido ao selo do deus maligno, mas quem teria pensado que o poder do selo de repente acabaria há dez mil anos atrás? Isso não só deixou este rei com uma porção de origem da vida e origem da alma, também devolveu a minha liberdade. As palavras do soberano diabo do massacre lunar causaram um flash de dúvida cruzar a mente de Junti. Normalmente falando, depois de ser liberado de um selo, uma pessoa diria que eu recuperei minha liberdade, mas fui deixado com uma porção da minha origem da vida e origem da alma depois disso, mas o que o soberano do diabo do massacre lunar disse foi, isso não só deixou este rei com uma porção da minha origem da vida e origem da alma, mas também devolveu minha liberdade. Então, suas palavras pareciam expressar que ele não tinha nenhuma liberdade antes de ser selado pelo deus maligno. No entanto, essa dúvida não demorou em sua mente, porque ele sabia que isso muito provavelmente era apenas uma diferença na maneira como o soberano diabo do massacre lunar se expressava. Aquele deus maligno nunca acreditaria que o selo que ele esgotou todas as suas forças para colocar não foi capaz de matar este rei. Além disso, ele próprio morreu um milhão de anos no passado, rá 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 rá. A raiva do soberano diabo do massacre lunar se transformou em risada selvagem, é verdadeiramente o próprio céu que protegeu este rei. O próprio céu que protegeu meu clã do diabo da noite eterna. O deus maligno selou este rei neste mundo incomparavelmente inferior por uma razão. Deve ter sido para garantir que, se chegasse o dia em que este rei conseguisse escapar do seu selo, seria incapaz de regenerar meu corpo de diabo quebrado e alma de diabo e a única coisa que eu poderia fazer era esperar a morte vir me reivindicar. Ele definitivamente nunca teria sonhado que um grupo de humanos tolos e inferiores realmente criariam uma barreira perfeita para este rei. Não só obstruiu completamente a luz do sol e da lua, mas também impediu que essa preciosa energia maligna se dissipasse, deixando-a completamente para o uso deste rei. E o que foi ainda mais maravilhoso foi que uma flor de Udumbara do submundo realmente nasceu neste lugar. Então eu poderia absorver essa energia maligna para recuperar a força da minha vida poderia consumir essa flor de Udumbara do submundo para recuperar a origem da minha alma. Todas essas coisas caíram perfeitamente no lugar. É claro que os próprios céus ajudam meu clã do diabo da noite eterna a estabelecer novamente o reinado dos diabos. Neste ponto, Junty entendeu perfeitamente o que o soberano diabo do Massacre Lunar estava dizendo. Soberano diabo do Massacre Lunar Um demônio de que o Deus maligno usara o último pouco de sua força para selar antes que ele próprio tivesse caído. O selo perdeu seu poder há 10 mil anos, permitindo que o soberano diabo do Massacre Lunar recuperasse sua liberdade. Mas, ao mesmo tempo, o selo estava comendo ele constantemente por um milhão de anos. Então, mesmo que conseguisse escapar do selo, era apenas uma questão de tempo antes de encontrar seu próprio fim. Mas, como aconteceu, ele foi descoberto pelos fundadores do Palácio do Oceano Supremo, não muito tempo depois de ter escapado de seu selo e então uma barreira foi erguida ao redor dele, o que simultaneamente criou o lugar mais ideal para ele se recuperar. Além disso, devido ao acúmulo de energia sombria, uma flor de Udúmbara do submundo tinha nascido neste lugar. O Palácio do Oceano Supremo queria selar essa terrível energia maligna e o soberano diabo do Massacre Lunar junto com ela. Mas isso tinha o salvado involuntariamente. Por outro lado, se não fosse por essa barreira, aquela aterradora energia maligna que parecia sair do nada se espalharia para o continente céu profundo e as consequências disso eram impensáveis. Assim como Jajumine havia dito, em comparação com o soberano diabo do Massacre Lunar, o objeto que liberava continuamente essa energia maligna era muito mais aterrorizador. Jajumine respondeu com uma voz fria, todos esses anos atrás, até mesmo o Deus maligno morreu devido ao ciclo das miriades tribulações do infante maligno, porque você fora o único sobrevivente. Além disso, selar você por um milhão de anos seria muito mais difícil do que matá-lo. Então, por que o Deus maligno escolheu esgotar toda a sua força restante para te selar, em vez de simplesmente matá-lo? Ré! O soberano diabo do Massacre Lunar deu uma risada sinistra e, neste momento, sua fúria começou a diminuir também, porque o ciclo das miriades tribulações do infante maligno não é capaz de matar esse rei. E o Deus maligno é ainda menos capaz de matar esse rei. Por que eles não poderiam te matar? Jajumine pressionou, clã do Diabo da Noite Eterna não era o clã mais poderoso entre a antiga raça dos diabos. Mesmo se você for o rei do clã do Diabo da Noite Eterna, você definitivamente ainda não é contado entre os demônios mais fortes. Mesmo o Deus Diabo da mais alta ordem, o Deus da criação conhecido como o Imperador Diabo Punidor dos Céus havia caído, então, por que você é o único que ainda está vivo? Bum! O soberano Diabo do Massacre Lunar não respondeu. Quando recuperou a compostura e sua raiva acalmou, a energia da escuridão ao redor de seu corpo surgiu uma vez mais como uma aura fria de perfurar os ossos que travou fortemente em Yun-Tie. Enquanto ele avançava, todo o covil do Diabo do Massacre Lunar começou a tremer ferozmente, como você está tão ansiosa para saber a verdade, então você pode perguntar para aquele maldito Deus maligno depois de enviá-la para o inferno. Humanos baixos e patéticos, se você estivesse preso aqui por acidente, esse rei nem sequer se importaria em levantar um dedo. Em vez disso, eu deixaria que a energia maligna neste lugar o consumisse. Mas você se atreveu a desejar a flor de Udumbara do submundo deste rei. Então prepare-se, pois este rei irá conceder-lhe a mais cruel das mortes. E aí E aí E aí O que é isso?